Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis e a preços acessíveis. Você sabe a diferença entre os verbos hire, rent e let? Os verbos hire, rent e let costumam causar alguma confusão. Então, vamos aprender agora as suas diferenças. Hire significa alugar ou contratar por um curto período de tempo. For example, we hired a car for the weekend. Nós alugamos um carro para o fim de semana. She decided to hire a dress for the wedding. Ela decidiu alugar um vestido para o casamento. They hired a consulting firm to help improve their image. Eles contrataram uma empresa de consultoria para ajudar a melhorar a sua imagem. They hired a professional assassin to do a dirty job. Eles contrataram um assassino profissional para fazer um trabalho sujo. Rent significa alugar ou arrendar por um longo período de tempo. Exemplo, John rented the house from Mrs. Smith. O João alugou a casa da Sra. Smith. Mrs. Smith rented the flat to John for 90 euros a week. A Sra. Smith arrendou o andar ao João por 90 euros por semana. Agora, let, que também é usado para falar de alugar ou arrendar, no inglês britânico, também pode confundir com essas duas. Mas no caso do let, o sujeito deste é sempre o proprietário. Por exemplo, Mr. Brown let the flat to us. O Sr. Brown arrendou-nos o andar. I let the spare room to a student. Eu arrendei o quarto de hóspedes a um estudante. Obrigado por assistir. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.